O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana. Receitas que sabem bem e fazem bem num minuto. A poupança é bem-vinda em qualquer altura do ano. E esta salada saborosa de favas com pepino e uvas está aqui para lhe fazer companhia no verão. Começamos por escaldar as favas, adicionando água a ferver. Enquanto isso, preparamos os legumes e as frutas que vamos usar na salada. Descascamos as favas e na taça de servir misturamos alface iceberg, as favas descascadas, cebola roxa, pepino, tomate cereja e uvas. Temperamos com azeite, vinagre, pimenta, hortelã fresca e servimos com crotons de azeite e alho. Hum, uma verdadeira delícia! Descubra mais receitas na Sabe Bem do Pingo Doce, a revista mais lida em Portugal.